Onde... Por que tu não some? Vamos acabar logo com isso? Olha o Smoke! Olha o Flash! Pegue de volta a bomba. Saleira, obrigado pelos dois Saleira mandou dois reais Salve pro clã Salve pro clã Como é que é o nome? Como é que eu já vejo Deixa eu ver Caralho que me correu esse tiro Eu não consigo escrever Segue de volta a bomba A missão falhou Vamos lá, sem pena O verão Essas foleragens aí das suas histórias, tá ligado? Já dá bom demais Jogou bom Jogou muito bom Já entendi Bomb Spotted Enquanto não achou vermelho é boa Sofrendo com ascilações em seu ping? No ping Lá você encontra o seu jogo preferido E as melhores rotas de conexão com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom Eu não tô afim de iniciar Miche 100 casos Missão Mission Success Fizão na caixa Iman Brainsp stab Voin a gulpa Tensam na caixa Voin a caixa Saixa Maixa Feito Inc跟 o risco Acrescendo Aqu 6000 Isso Que Hum Exss dann Inspiro ап tranquil Caixa Pô, vocês tão freando pra caralho aí O cara dentro do bomba Ah, eu tava dentro do feno, cara Eu tava dentro do feno Eu sei que você tava atrasado Outro aí que joga todo dia Ele tava parado igual o pão mirando só Minha roupa O cara falou pra lá Mantei praça Mantei a Basta o torre 1 Tem um B Um dentro do B e um galpão Tá rompo aqui Torre, torre viva Viva toda a torre Braça, jaca A missão falhou Tomaz e banho Torre 1 Até Fogo no buraco Eu vou 3A Batei 1 Batei 2A Pode entrar Ganada Ganada de fumaça Tem um praça ainda Morreu Cuidado com a Bang Vai subir o torre aqui Não, não, tá aqui Frente Não, o time não entra o bagulho, cara Derrombado Palhaçada, cara Amor Olha o velho Olha o flow Granada de fumaça A-Sight 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 Fire in the hall Vai dominei o céu logo, cara Pegue de volta a bomba Mano, caralho, velho Os caras não entram Entram Procurando o ZP mais barato que a Z8 Portal dos Créditos Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor Lembrando que quanto maior for o valor De sua compra Mais desconto você irá receber Com meu cupom Acesse a descrição A nova atualização que veio, tá ligado? Mudou em janeiro do jogo Mudou em janeiro do jogo Mas arma também Mudou em janeiro do jogo Fim de janeiro do jogo Outro Mudou em janeiro do jogo O SOT não enxerga, mas não é smoke ou não Me deu capa, filha da puta Esse cara sabe muito, credo Local B Ação bem-sucedida A irmã mais velha Base B Fogo no buraco Boa garoto Tomazinha Ação bem-sucedida Missão bem-sucedida Bomba na base A Tá enxergando algo? Ação bem-sucedida Ação bem-sucedida Vamos lá